E aí Elite Clássicos, tudo certo com vocês? Eu sou Iso, e eu tô de volta na área com The Legend of Zelda, Oráculo of Ages, e estamos aqui então, na saída, ou melhor dizendo, na entrada da dungeon, Lorde Jabu Jabu, né, fizemos aí a dungeon, que eu achava tão complicado, então, é, a gente conseguiu aqui algumas coisas, a gente conseguiu uma escama, alguma coisa assim, deixa eu ver, aqui. É, a escama de usoura, um amuleto do mar, alguma coisa assim, que vai permitir eu ter acesso a algumas outras áreas do mar, que antes eu não tinha. E vamos tá dando uma olhada aí, ver o que a gente pode tá fazendo, deixa eu ver se tem alguma coisa de importante aqui, eu acho que não, mas eu vou dar uma olhada de qualquer forma. Hum, tem um usourinho aqui, e aí, Link, o herói dos ouras, ok, ele só falou isso. Acho que eu não tenho nenhuma dica a mais, né, já que eu resolvi todos os problemas aqui. Ok, e agora que o mar tá limpo, né, eu posso nadar livremente, por cima ou por baixo, assim como eu preferi. Vou continuar seguindo por baixo aqui. Vamos lá, e a gente vai tentar passar aqui pelos redemoinhos, só que, eu lembro que tinha um usoura por aqui, mas eu acho que ele só fica no passado, agora que eu, agora que eu tô... Percebendo aqui, nossa... Ok, ah... Deixa eu fazer uma coisinha, então. Vamos pegar essa arpa. Opa! A gente aumenta-se. E vamos... Ah, eu não sei se eu queria tá preso aqui. Porque aqui eu fico preso na ilha. Eu não gosto disso. Ah... É, eu fiquei preso, eu não consigo passar por essas coisas aqui. Talvez se eu dei a volta por cima... É, dá certo, dá certo. Ok. Tem que procurar um zoro, que ele fica por aí, em algum lugar. Geralmente na parte mais baixa do mapa. Tem uma caverna ali, cês viram? Eu vou querer entrar nela também, depois. Deixa eu ver. Continuar... Aqui, achei. Finalmente. Aqui. É... Ele vai me deixar passar, porque eu tenho a escama dos horas. Então você é o Link, você pode passar? Eu sei que... Eu não sei o que tem à frente, mas eu vou pedir para que você possa passar, Deus. Ok. É, ele me pediram que você possa passar, Deus. Foi isso que ele disse. Ok. É... E agora estamos no mar da tempestade, né? Que ele disse. É, a gente está entre esses redemoinhos. E ali está o navio fantasma, sei lá. Na verdade, eu vou tentar entrar nele. Vamos lá. Arroi-meis. Eles são os piratas. As histórias falam sobre ruínas gigantes no leste, no mar do... Sem retorno. Ah, não. Eu toquei aqui a arpa. Ah, não sei o que eu ia apertar o botão. Falar com eles aqui para conseguir informação. Eles não são do mar. Se você for para as ruínas lá no leste, você nunca retornará. O capitão não está pensando em nada. Ah, quanto tempo estamos... A deriva, né? Ah... Velejar nos mares é o sonho de todos os homens. Ok. Ah... Seria maravilhoso se saímos por aí, mas ficarmos presos nesse modo da tempestade. Não podemos sair. Ah... Você tem a escama dos Zoras? E se poderia acalmar os mares? Que tal você me dar essa escama dos Zoras? Aí a gente entrega para ele. A gente não precisa mais. Agradecido, jovem homem. Ayo! Vamos partir para Holodrun. A terra das estações. Ai, ai, sir. Obrigado. Agora podemos escapar por esses mares? Pegue isso como sinal de agradecimento. A magia é chamada... Ahn... Sei lá. Olho dos Tocais. Dizem que... Existe uma coisa para ser aberta na... Para a tumba antiga. Não sei se é verdade ou não. Ok. Você realmente nos ajudou. Encontramos aquela... Aquele olho de Tocai na ilha crescente. Talvez você devia ir para lá. Estamos indo agora. Ok, capitão. Eu não sei falar gíria de pirata. Traduzi elas para o português. Então eu fico meio perdido. Ok. Eu vou entrar aqui porque não, né? Não é não. E eles falaram que iam para o Lodrum, né? O Lodrum é a ilha que se passa os eventos do... Euriculo of... É, Seasons. Eu vou encontrar eles de novo lá. E eu acho que lá eles vão ter uma participação maior. É, eles são legais. Eu gosto deles. Oh, eu quero entrar ali. Opa. Deu até um solução aqui. Espera mais. É, não adianta tocar muito para cima. Que ele vai me jogar um bloco para baixo. Olha lá. Eu fiquei preso. Tá, eu vou ter que resolver isso manualmente. Vou acelerar aqui. Ok. Acelerei demais. É. Isso aqui eu acho que é só por causa de eu querer voltar, né? Então, vamos para a Ilha Crescente. É, lá tem uma... A entrada da Dungeon. Número 3, a Moonlight Grove. Na Ilha Crescente. Se eu for para o passado... A Dungeon lá é diferente. É, estranho. Eu vou precisar desse... Desse item que eu consegui. Esse olho de... Sei lá o que é. Tokai. Ah, lá tá aquele barro aqui. Ele ainda tá lá. Ah, tá aqui. A gente encaixa o olho ali e... Acontece algumas coisas. Mostra sua coragem, sabedoria e força. A estrada doou para o passado, então será aberta. Ok. Seja lá o que for isso, vamos... Prosseguir. É, isso aqui é um local cheio de desafios, né? Vou mostrar tudo. Encontrando aqui... Vários inimigos e tudo mais. Deixa eu ver aqui uma coisa. Eu vou precisar de bomba? Eu vou precisar de uma pena também para pular por cima aqui. Ah. Ok. Uma bomba também? Ah não, o bichinho veio. Ele me viu ali? Como? Tentei fugir, mas não consegui. Mostra sua coragem, gente. É. Mostra sua coragem. Eu não consigo ver nada. Cai. É, aqui eu vou precisar, então, disso e disso. Porque eu posso fazer isso aqui, né? Olha. Ah. Estrela. Esse morceguinho tá... Só vê só os olhinhos, só. Aí, beleza. Quem mata esse carinha aqui... Ah. Ok. Deu certo. Ah. Tá pra cá, parece que seguro. Pra cima, talvez. Ok. Não. Ai, não. Caramba, é muito complicado isso aqui. Pede uma coisa. Eu vou fazer um... Esqueminha aqui. Vamos ver se eu consigo na sorte. Eu tô com... Ó. Ih. Foi mais fácil do que eu imaginei. Foi no... Vai que é tua, tá farão, né? É, vai. É, vai. Só vai. E na sorte a gente consegue passar. Ok. Olha só onde eu achei. Eu cheguei aí, aliás. Tem três estátuas aqui. Eu preciso empurrar elas. De um jeito. Se não me engano. Agora não me recordo. Eu lembro que eu tinha que usar... Ir pro presente aqui, alguma coisa assim. Mas o jogo me lançava de volta. Era um negócio assim. Deixa eu tentar aqui usar a arpa aqui. Vamos ver o que acontece. Você foi enviado de volta por uma estranha força. É, isso acontece... Porque... Porque eu não sei. O jogo, ele não quer que eu volte para o presente dali. E ele deixa bem explícito aqui. Essa é a única parte que ele faz isso. Mas tem que ter alguma coisa aqui. Opa. Tá, isso ia empurrar vocês pra cá. Aham. Tinha que resetar o puzzle. Ok. Fazendo isso. Aí abre aí a... Essa parte. Aqui. E agora tem o Dark Nut do Lineal ali. E as bispas fortes do jogo. Aqui é tipo um labirinto. Aqui tem essas coisas azuis de novo. Parece uma estátua de... O que vocês enxergam? Um leão. Uma estátua de um... Uma caveira com turbante. Uma freia. Eu não sei. Enxergo muita coisa aí. Um cachorro. E realmente eu não consigo compreender o que que realmente é isso. É tipo... Acho que no Zelda A Link da The Past tem, né? O vilão. O H-Nin, né? E existem duas maneiras de interpretar ele. Tem um desenho na internet que exemplifica isso que eu tô falando. O pessoal enxerga ele com a boca aberta, lá. Ou se enxerga ele com... Sei lá. Com aquela chapéu árabe, né? Não é um turbante exatamente. Que é aqueles... Aqueles mais compridinhos, né? Por trás. Que é meio... Sei lá. Meio corde rosa. Meio vermelho. Meio... Quadriculado agora eu não tenho certeza. Caramba, cheguei na tuba antiga. É... Outra dungeon. Então vamos lá. Tem que trabalhar pra fazer. Essa dungeon é complicadinha, hein? E aí, fantasmas? Ok. Ahn... Vou acender aqui. Vamos ver o que essa corujinha tem a me dizer. Vamos assim. Abra seus... Abra seus ouvidos para o som de uma espada contra uma parede. Ok. Vamos atacar então as paredes até... Espera aí. Eu empurrei essa aqui por quê? Ahn... Não foi à toa. Nunca é à toa, meus chapos. Isso é um bom level design. Mas acaba entregando, né? Eu empurrei ali sem querer. Foi muito sem querer mesmo. Aqui é bom você ter bomba aí, hein? Ou não, você não prossegue. Ah, essa parte. Ok. Cada botão faz uma coisinha aqui, né? Deixa eu ver. Eu vou precisar então... Do Gancho, do Cane of Somalia e do Trabuco lá, né? Ok, vamo lá. Troca você de posição aqui. Você eu coloco aqui. E eu preciso acertar aquela tocha pisando em todos os três botões ao mesmo tempo. Ok, abriu ali a tumba da mônia. Ok, tinha um bloquinho ali, né? Trancado. Catracas. Eu tô só observando. O layout dessa dungeon aqui também é outra coisinha complicadinha. Pelo menos não tem esse negócio de subir o nível da água. Descer. Só que aquela dungeon lá já tava um pouquinho treinado já. Essa aqui eu não tô, não. Essa aqui. O que você sabe? Aqui apareceu uma escadinha aqui. É o mapa da dungeon. Ok. Isso aqui é uma chave? Ok, é hora de voltar então. Vou voltar. Vamos ver aqui, ó. Tracalheita. Peraí, tinha alguma coisa aqui em cima. Tem um botão, né? Não dá pra eu fazer muita coisa ali agora. Então eu vou passar por baixo aqui. Outra coisa que eu acho interessante nessa dungeon é que por algum motivo ela me parece um pouco mais detalhada visualmente. Eu não sei. Não sei se são os... Piso no chão. Não sei se eu sou mesmo. Tem uma cor diferente. Mas todas as paredes são iguais, mas todas as paredes são iguais, né? Mesmo a textura aí, tá? Gameboy, né? Se tem como é. Ok. Eu tenho caminho pra cima. Deixa eu ver. Eu posso bater ali, né? Pra... Mexer naqueles blocos vermelho e azul. Aqui tem um. Aliás... Deixa eu pegar aqui as minhas sementes... Eita! Eu só tenho 22. Eu tenho usado esse aqui bastante, né? É, mas eu... Eu costumo usar esse ainda mais, né? Não, não tem nada aqui. É... Esse aqui é até alguma coisa, mas não tem nada. Ok. Pelo menos eu peguei o item que tava lá. Deixa eu ver... Ah, tem surpresas aqui. Tá, aquele negócio azul de novo. Essa estátua. Temos blocos, uma escadinha e uma parede quebrável ali. Deixa eu quebrar esses portes. Ver se eu consigo alguma coisa. Tem umas bombas. Tá, a bússola apitou aqui. Tem algum item. Nossa, não importa a minha velocidade. Eu vou correr lentamente. Tá, tocou aqui, apitou. Aqui. É, uma chavinha. Eu só vou correr e pular. Ah, dessa vez eu consegui. Ok. Eu não consigo empurrar isso aqui pra cima. Uma pena. E agora que eu tenho essa chave. Onde tinha uma porta trancada em algum lugar. Agora eu não tô me recordando. Deixa eu tentar usar aquela catraca de um jeito que eu vá alterando ali a ordem de direção dela. Assim eu posso ir pros outros lados. Então, tá vendo aqui? Eu vou tentar pisar por cima desse bloco vermelho aqui pra gente fazer algo diferente. Eu não sei se vai dar certo, mas eu vou tentar. Não, não vai dar certo. É. Ah, tá. É porque a câmera não mostra muito bem. Mas se eu usar aqui, ó. O gancho. Eu posso vir pra cá. Isso é meio ruim. Ok. Tem outra ali, ó. Pera aí. Deixa eu ver como é coisa. Deixa eu ver se não tem nada aqui pra baixo. Não tem, não. Como a câmera tava muito perto, eu não me mostro. Você tem que ter uma visão bem perspicaz, ó. Pra saber o que tem do outro lado. É mesmo que uma coisa de sorte. Eu meio que... Não concordo muito com isso, não. Mas tudo bem. Era a resolução da época. Ok. Tem escada ali, tem a ca... Eita, eita, eita. Cataquinha, catraquinha. Não apitou em nada. Ok. Tem muito caminho pra... Pra proceder. Pra tá olhando. Essa escadinha me leva pra onde? Ah, tá. Aqui. Ok. Só verificando. Ok. A catraquinha agora vai me levar pra cima, ao invés de pra baixo. Por causa da volta que eu fiz. E aqui tem umas estafas. Tem uma chave, logo. Primeiro Zelda. Presa no corpo. E aqui tem uma chave, logo. Vamos ver onde estecer. Esse caminho vai nos levar. Já tem uma porta trancada ali. Outra! Minha nossa! Vai! Volta aqui! Tá, mas não aconteceu nada então... Vou ter que usar aquela... Essa engenhoca aqui. Vamos lá! Caramba! Tô apanhando livremente aqui. Tá, apitou, fez algum barulhinho. Mas eu não sei se aconteceu alguma coisa, porque não tem nada aqui que a bússola tá apitando, nada. Foi ali na esquerda que ficou des... Ah, não, esse aqui de novo. A porta que abriu ali na esquerda. Tá, esse canto aqui eu vou querer deixar por último, então. Mas eu já fiz errado já, deixa eu pegar esse aqui. Eu vou finalizar aqui. Deixa eu só dar uma outra olhada aqui. Vou dar esse bicho aqui pra ele não me incomodar mais. Eu posso traçar meu caminho por aqui, ó. Tipo, eu vou querer vir por aqui, talvez. Assim. Peraí. É melhor eu fazer, testando... Desse jeito aqui. Assim é melhor, né? Não, mas aí eu vou ficar preso. É. Eu não vou poder fazer desse jeito que eu tava pensando. Assim também não dá. Talvez assim. Eu vou ter que evitar ficar o máximo possível preso. Tá, esse aqui já falhei, ó. Já falhei. Ok. Em algum momento eu vou precisar... Fazer algo diferente aqui. Assim, talvez. Assim. Eu tô pensando. Mas já tá errado já. É. Vai ficar... Vai ficar... Ficou faltando aqui. Ok. Super puzzle, gente. Super puzzle. Outra coisa que eu posso fazer é assim. Não é exatamente uma maneira de resolver. Mas... Eu tô calculando os bloquinhos aqui. Acho que se eu fizer assim... Ah, olha só. Aí eu consegui a Power Glove da Nintendo. Agora eu posso levantar objetos pesados. É. Sabe aquelas estátuas azuis? Pois é. Eu posso levantá-las agora. Ih. E... É isso aí. Ele vai ficar no lugar do bracelete. Não é porque o bracelete levantava algumas coisas pesadas, mas... Não é essa estátuas azuis. Agora sim, ó. Faz um des... Faz um desastre. O arremesso desse negócio. Mano, olha o... Design dessa sala. Tá aterrorizante. Muito bagunçado, né? É. Tá. O jogo ali quer que eu fique em cima dos blocos vermelhos quando eles subirem. Deixa eu coletar tudo que tiver pra coletar, porque nem... Aham. Cuidado pra não cair. Se eu precisar pular pro outro lado, eu vou precisar da pena. O que vai? Só vai. O caminho é longo. E traiçoeiro. Ah, tem um local aqui pra eu descer. É, não aconteceu nada aqui. Mas se eu precisar de fadas... Tem essas... Esses Sparks aí. Só usar bumerangue neles. Tem um mini-boss. E... E... Você... Morto. Nossa, ela transformou o Link em um bebê. Cara, há quanto tempo eu não vejo esses Sparks do Link bebê. Ok. Isso aqui funciona muito como a batalha contra o baganinho, né? Você bate a bolinha e volta nele. A magia. Tem que ser essa redonda. Aí voltou, virou o bichinho ali. Já vou equipar o meu anel da força. Ok. Eu acho que é mais fácil acertar ele se você estiver na horizontal. Na vertical, aliás. Porque na horizontal ele meio que joga de cima do corpo dele. Aí sai meio torto. O problema é quando ele resolve atacar em formato de flor. Eu não consigo prever até. Pô, joga ao normal, pô. Rolando. A bolinha normal. Ok, agora está eliminado. Igual Vasco. Ó. Ah. É brincadeira, pessoal. Eu torço para o Vasco. Ó. Essas datas aqui são suspeitas. Ah. Nada demais. Tudo aqui é suspeito, por exemplo. Mas nada vai mudar se eu atacar tudo. Eu tenho que fazer essa confirmação. Eu não apitou, não fez nada. Então é porque não tem nada. Caramba, tem muita coisa. Ali está aquele baú que a gente pegou antes. Aqui, se eu quiser voltar, só descer ali. Ok. Ok. Ih, peraí. Deixa eu ir para essa aqui. Espalha. Eu espero que eu não me arrependa de estar vindo para cá. Porque se tiver alguma porta trancada, eu estou se linchado. Bom, conseguiu uma? Ah. Você conseguiu uma tábua, né? Um tablet, sei lá. Um tablet, sei lá. Inscrições antigas estão escritas nele. Nossa. Deu aquela desafinada. É, eu vou precisar, acho que de quatro desses itens. Eles funcionam como chaves. Aqui. Nossa, olha onde eu saí. Tudo bem. Aqui, estou eu de volta. Dando a volta. Eu não vim por baixo, né? Ok, eu posso colocar aqui, ó. Ó, ok. Eu preciso encaixar um em cada canto. Então, vamos lá. É, tem mais. Ó. Tá, vamos abrir isso aqui. Deixa eu ver o que tem para cá. Tem alguns vasos. Eu não sei para onde eu devo começar, sabe? Peraí. Eu vi outro morcego chegando ali. Vai incomodar. Eu vou pegar, então, o bracelete. E as sementes de Pegasus. Porque eu sei que esse chão, ele vai... Ele vai esfriar, né? Vai ficar sólido. E depois ele... Volta ao normal. Mas eu corri... Fui bem rápido. Ok. Ok. Não sei se eu devo descer ali ou aqui. Ah, caí. Ah, era aqui que eu voltava? Hum. Ah. Não queria ter caído ali, ó. Peraí, deixa eu ver se tem como eu... É... Eu... Tem que refazer aqui. Tem aquela escada ali. Vai me levar para onde? Exatamente. Para andar de cima. Deixa eu ver o mapa. Tem um tesouro lá que eu não peguei ainda. Vamos lá. Corre. Deu tempo de sobra, hein? Tá, dessa vez sem cair lá embaixo. Vamos trocar aqui de posição. Diamantes? Ah, eu volto para cá. Ah, não. Tudo bem. Ali tem um baú que eu não peguei mesmo. Vamos aproveitar que eu já estou aqui. Nossa, vem de gato. Aê, mano. Que coisa horrível. Tá, não tem problema não. É... O importante é que eu não saia dessa área. Porque senão ele vai resetar esse... Esse bloco aqui. Eu não quero resetar ele, não. Eu quero continuar por baixo aqui. Né? Vamos continuar procurando mais fragmentos desse... Desse item aí. Desse tablet que eu estou pegando. Vocês lembram dos tablets? Caramba, já faz 10 anos de tecnologia nessa tecnologia. É, estamos ficando velhos, hein, pessoal? Ah, tem uma descida ali. É, eu... Algo me diz que eu devo descer ali só para eu dar uma olhada. Porque se for a porta do xé... Ou se for um baú, né? Eu não sei. Tá, eu não quero resolver isso aqui agora. Eita. Tem uma escada aqui. Nossa, que suspeito. Ah, olha só. Que bom que eu cheguei aqui. Foi bom? Eu não sei. Calma aí. É muita coisa para eu... Simplesmente aceitar assim de uma vez. Tem que ir aos poucos. Vamos lá. Vamos aos poucos. Aos pouquinhos a gente chega lá. Hum... Errei. Aqui, era isso que eu queria. Já é a chave do chefe. Mas você não ficar nada para baixo. Para trás. Ok, aquela escada só levava para cá, né? Não já está aberto mesmo aqui, né? Então eu já posso usar o carrinho sempre que eu quiser. Espera aí. Tem alguma saída aqui? Ih, tem. Devo usar o carrinho ou essa sala com essas velas? Eu vou usar o carrinho. Depois eu volto aqui. Eu gosto de carrinho. Me amarro nesses trilhos. Carrinhos com trilhos. Muito bom. Ah, essa sala. Então eu vou pegar o meu escudo e vou ficar protegido aqui. Esperando a... Eita. Como é que eu levei esse dano? Vocês viram? Esperando. Ah, ele pegou num pixel ali, onde o Link não tem defesa. Caramba. O escudo é enorme, mas nunca eu abri todo. São poucas instâncias que eu uso o escudo nesse jogo. Convenhamos que não tem muita utilidade ele. Não tem muita utilidade ele. Vai abrir ali? Não é o... Caramba. Ah, é esse cara aqui. Deixa eu ver como é que é. Ah, que boa. Nossa, escorrega bastante esse piso de gelo. Aqui é mais um... Stony Tablet. Aham, eu volto por aqui. E agora a gente só tem um caminho a prosseguir, né? Aqui. Essas velas. A gente vai ter que acender elas. Espera aí. Eu tô levando muito dano aqui. Eu não tô gostando disso. Deixa eu equipar o anel da defesa. Ah, vou pegar esse aqui porque ele tá escorregando. Uma outra coisa. Eu tava falando do escudo, né? Que ele não tem muita utilidade, assim. Ah, sim. Pra mim, né? Nossa. Caramba. Tomei. Vou pegar teu teletransporte, então. Parece que eu não esperava. Bom, como eu tava dizendo sobre o escudo. E a terceira vez eu sou interrompido e não consigo falar a história dele. No Link's Awakening, ele sofre quase que do mesmo problema, né? Existem alguns inimigos que você pode usar o escudo contra eles. Eles ficam de cabeça pra baixo, né? Pra você acertar eles, né? Porque eles têm uma caixa com spins e sua espada não acerta eles. E o que acontece? No remake, eles resolveram isso de uma maneira muito inteligente. Foi, tipo, sabe aqueles inimigos, né? Que carregam espadas, tipo, os Moblins, os Goblins, sei lá. Mas Moblins não é o nome. O Goblins, esse também. E esses inimigos, eles... Se você atacar eles no remake, Simplesmente não dá certo. Porque eles se defendem com a espada deles e o escudo deles. Então, o que acontece? O escudo, ele serve pra você defender os ataques deles. Pra aí que você abra uma brecha nas defesas do inimigo pra que você consiga atacar. Ou seja, às vezes, usar o escudo lá no remake é a melhor opção de luta contra esses inimigos. Aí eu venho novamente e falo sobre um futuro remake desse jogo. Acredito que eles podem reutilizar isso nesse jogo. Vai deixar o combate mais dinâmico e você passa a depender um pouco mais do seu escudo. E por que lá você não precisa ter um botão dedicado pro escudo, né? Espada escudo tá no seu botão separado do A e B. Que é bem legal. Nós estamos debaixo d'água. Caminhos abrem quando as palavras antigas são dominadas. Ok. Já sei. Eu preciso eliminar esses carinhas aqui. Só que eles dão um choque. Deixa eu ver o dano. Se eles não estiverem no meio da estática, eu posso atacar eles sem problema. Ah, sim. Ali tem um negócio que puxa o link. Você tem que ter cuidado pra não ser levado. Ah. Porque é mais difícil do que aparenta. Porque a maneira que você controla o link aqui debaixo d'água é muito estranha. Você tem que apertar duas vezes pro lado que ele tá olhando. Eu não gosto disso. Era melhor do jeito antigo. Você apertava B, né? Sei lá. Ah. Pô, é sempre nesse último aqui que eu tô com dificuldade. Ah, passei. Ah, passei aqui. Ah, eu posso dar a volta por baixo aqui. É mais rápido. Oh. Nossa. Você viu ali? Tinha um negócio assim pra cima e outro pra baixo ali. Uma correnteza. Vai, passa rápido. Minha mão chega a doer de tanto eu bater aqui no controle. Tá, tem um caminho pra esquerda, outro pra direita aqui também. Acho que aqui é o tesouro. Mais um tabletzinho. Toda a dungeon tá completa. Ok. Peguei todos os tesouros. Agora basta eu abrir, né? Tela entrada ali. Da cripta. Da tomba, sei lá. Só que agora eu não lembro onde é o caminho. Pra cá. E aí, aonde? Não, não tô lembrando. Eu tô com pouca vida. Tem que ficar esperto. Beleza. Vamos seguir. Ok, a gente viu essa parte aqui. Vou colocar uma bomba aqui. Que jogo quer que eu faça isso? Não, vou pegar. Ah, valeu pela fada. Recuperou a minha vida toda. Ok, chegamos. E... Vamos lá. É o Golem. Pelo menos eu acho que ele é um Golem. Tá, deixa eu ver. Anel de defesa tá equipado. Ele tem... Ele tem uns padrões muito estranhos. Ele é um dos chefes mais estranhos de Zelda que eu já vi. Eu tenho que atacar. Eu acho que eu tenho que jogar de volta o... O braço nele. Não tenho certeza. Mas não é isso. Eu não lembro exatamente o que eu tenho que fazer. É usar as bombas. Nesse caso, não. É. Eu acho que eu tenho que jogar o braço de volta nele. Só que ele não para quieto. Ah, acertei. Ok. É o jeito de ficar na frente dele e ficar batendo. Uma hora você acerta. Ok, ele vai mudar de padrão. Ok. Agora ele tá com mais garra em mesa ali. E eu vou usar as bombas. Eu tenho que fazer com que ele agarra a bomba. Pera aí. Deixa ele ir um pouco mais pra cima aqui. Tá. Se a bomba ficar ficando, não vai dar certo. Eu tenho que... Eu tenho que jogar o mais cedo possível. Deixa ele subir um pouquinho pra facilitar a minha vida. E eu tenho que jogar o mais cedo possível. Eu tenho que acertar por dentro, é muito estranho a percepção aqui. Caramba, ele está destruindo as minhas longas e eu não estou conseguindo pegar ele. Espera aí, deixa eu... A gente resolve esse problema com velocidade. Ok. Ele acertou miserável. Tá, vai mudar de padrão agora. E ele criou um escudo... Eu tenho que acertar um tiro nele. Pode ser essa laranja ali. Espera aí, eu não sei se eu consigo rebater aquilo. Acerta ele por trás, ricochetei também. Agora eu já sei de onde o CrossCode tirou algumas mecânicas de chefe. O CrossCode é um jogo muito bom. Eu amo ele. Eu tenho que levar ele para o meu canal algum dia. Pena que ele é só inglês. Tem muito diálogo naquele jogo. Ok. Aqui ele está usando essas bolinhas aí, essas bolas de ferro. Eu vou precisar da garra, né? Acho que para levantar e jogar nele é um negócio assim. Não estou conseguindo puxar. Estranho. Espera. Eu vou trocar de posição a... Os itens. Você vem para cá. Ok. Você vem para cá, é. Não, não está dando certo. Ah, eu tenho que puxar outra. Aquele não... Aqui está... Ah, está certo. Não tem nada a ver com a posição dos itens. Não tinha lembrado como é que se faz. Como não causou dano nele? Tô perdendo. Ele é resistente. Ele tem muita vida. Mas esse check é um puzzle total, né? É. Meu Deus. Peguei um coração gigante. Esse é o último coração gigante da... Né? Da campanha. E... Eu tenho três corações... Pedaços do coração para completar. O último coração está faltando. Hum... Um está com a maple. Pô, fazer ela largar aquilo vai ser um sacrifício. O outro está... Dentro de uma daquelas árvores secretas de Gacha. Também vai levar um pouco de sorte. E a última eu não lembro. Aí eu vou ter que ver. Ok. Estrela cadente. Uma essência do tempo. É a eterna luz do seu corpo celestial. Age como um guia para as outras essências. E é. Agora é a última. E eu já posso... É... Ir para o passado e enfrentar a verana Black Tower. É uma das oitocências. Mas eu acho que eu não vou fazer isso ainda. Eu vou... Tentar pegar alguns itens que estão faltando. Eu não sei se eu vou pegar todos os anéis. Ih... Pegar todos os anéis é muito complicado. Eu acho que eu não vou fazer isso. Mas eu não sei. Eu quero pegar alguns anéis interessantes. Pelo menos para eu levar para os Seasons. Eu vou ver o que eu vou estar fazendo. Eu vou criar meio que um... Uma espécie de roteiro. Do que eu vou levar ou não vou. No próximo vídeo. Ok. Obrigado Link. Você reuniu todas as essências do tempo. Agora podemos criar algo que vai te ajudar. Link. Por favor. Me visite depois de você ter crescido. Eu vou estar esperando com você. Não importa o quanto tempo. É porque ela ainda é pequena né. Abrezinha. Abre e marca o... Noivinha do Link. Acelera. Estranho. Enfim. Eu vou ficando por aí. Meus amigos. Eu espero que vocês tenham gostado. É... E é isso aí. Um grande abraço para todos vocês. O meu canal está aí na descrição. O link. E a gente se vê no próximo sábado. Com mais Ea do Oráculo Fez. Beleza? Um abraço para todos vocês. Até mais. Tchau. Fui.